Mais de 43 mil torcedores pagaram ingresso no Mineirão e viram o Lucas assustar o goleiro veloz logo no começo. O jogo foi equilibrado. Para cada ataque do Galo, como nesse chute de Ramon, vinha a resposta do Atlético. Aí a tentativa de Adriano de fora da área. Mas aos 25 minutos aconteceu o lance decisivo. Ramon recebeu com liberdade no meio e lançou Bruno que cruzou o rasteiro. A bola passou pelo goleiro Flávio, bateu nas pernas de Reginaldo e entrou. Quando Guilherme tocou, a bola já estava dentro, mas o árbitro Eugênio Simão deu o gol do atacante do Atlético Mineiro. O mesmo Guilherme ainda teve uma grande chance de aumentar no primeiro tempo. O time paranaense não se abalou. Lucas seguiu dando trabalho para Veloso. O segundo tempo também foi emocionante. Caico se livrou de Marcos Vinícius e chutou forte. A trave salvou o Atlético. A resposta foi imediata. Silas tirou de Veloso, mas agora a trave foi inimiga. Quase no final, o goleiro Flávio não deixou a vantagem mineira ficar maior. Flávio tirou! Uma modo de ver, eu acho que pelo que a equipe criou no segundo tempo, não foi um resultado justo, né? Porque nós jogando fora de casa, jogamos de gol para igual, tivemos oportunidade. Mas valeu, acho que a equipe teve muita inteligência para jogar fora de casa e agora vamos lá em Curitiba tentar vencer para que a gente continue nessa próxima fase. Nossa equipe lutou bastante, para mesmo que o Mineirão também é grande. E para voltar fica um pouquinho difícil, mas a gente se recuperou, então se agrupou ali certinho. Mas a gente tomou um gol que não podia tomar, mas é assim mesmo. Acho que a gente tem que levantar a cabeça, não tem nada perdido ainda. A gente vai jogar em casa e se der o termo, conseguir uma boa vitória. A gente vai jogar em casa e se der o termo, conseguir uma boa vitória.